Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no Desafio do Gelo Marinho 2.0 Estamos aí na primavera né, eu acho, acho que é primavera, quase chegando no verão provavelmente E não, já estamos no verão, acho que acabamos de entrar no verão Ó, terminou a pesquisa da fabricação avançada, o que eu poderia pesquisar agora? É uma parte da... Medicina regenerativa né, pode ser, pode ser, já vai pesquisando aí Certo, ainda falta quantos para ser montado aqui, ainda falta um E os porquinhos estão morrendo de fome Desnutrição, ai caramba, tem aqui mano, tem ainda dois aqui ó É... Bom, tem três, mas na verdade esse aqui tá podre né Esse aqui tá podre Desconstruir, desconstruir, será que dá tempo? E aqui, quem foi colocado aqui dentro? Pode abrir aqui por gentileza Os porquinhos estão morrendo de fome Esse tá podre? Não estragará, congelado É a Lace e o Kellett Não estragará, congelado E aqui? Eu não posso escolher ninguém né Não posso colocar como ninguém Tá, vamos ver se eles vão pegar e entregar lá dentro Não, não é pra fazer isso não, ele tá tentando enterrar Isso, dá lá para os porcos, ai meu Deus, os porcos vão destruir os corpos Ó, nessa primeira dentada, 14% Segunda dentada, 28% Onda de incêndios do bridge O que foi a gota d'água? Piromania, porque não teve jeito, isso aí sempre acontece E aí, vocês vão deixar? Ah tá Ó, oportunidade de enterro É... Abrir? Deixa o menino botar fogo em tudo aí que a gente apaga, calma Vamos ver se agora os mecanoides pegam o cara É, o mecanoide vai enterrar ele de novo É que se eu começar agora o... Não, vou começar agora, vou ter que esperar o cara acabar a onda de incêndio ali Apaga Apaga O cara tá bruto, tá saindo, botando fogo em tudo É que é botar fogo na granada Tá maluco? Com isso eu consigo ganhar mais um tempinho ainda com os porcos, né? Chega, mano Aí, pronto, acabou Agora vamos lá, desenterra aqui Ah, eles vão tentar tratar quando... Entendi Não Isso, agora sim Acabou a eletricidade, hein? Era esperado acabar a eletricidade assim, do nada? Qual o motivo? A porca se curou da incapacidade de andar E já foi o outro corpo pra lá, já Me dá um buffzinho aí Obrigado Comovente Mais oito Acho que é o máximo Mais oito Vixe, Maria As bancadas estão exigindo Muita energia Dá pra fazer Fazer mais dois Fazer mais dois, né? Porque tá Embaçado Só vou desligar a lâmpada aqui Só pra dar um... Pra voltar aqui a energia rapidão Só até a Ana construir ali mais dois Tenho comida reserva, tá? Não esqueçam que tem uma comidinha reserva aqui Também posso usar ela como moeda de troca Eu vou conseguir construir esse do canto? Acho que consigo pela diagonal, né? A turbina de vento aqui Já tô quase mandando ela pro espaço Já montou os últimos dois aqui que faltava? Não Falta 0.1 dias ainda Vou acelerar e ficar de olho neles Pra eu não fazer a mesma cagada que eu fiz no episódio passado Só faltam os dois Pode montar Boa, Ana Construção inteligente Boa Constrói o outro já, pô Hum, a alimentação dela tá no osso Aí, ó Aí, já tão aqui já E eu vacilando lá de novo Beleza XG karma errada Nossa, eu tenho que tirar ali os negócios ali Pronto, agora eu posso colocar eles de volta aqui Pro cronograma de... Base Resolvido E aí os mecanoides também pode ficar No cronograma de base Pronto aí, garoto Agora pode trabalhar de novo Tudo certo Leitão escuro da incapacidade de andar E o bebê aqui tá crescendo Tá com que idade já? Zero Dá pra ver aqui, ó No perfil Ele tá com zero anos e dois trimestres Só a velocidade que sobe ali Eu acho que eu preciso do descanso mortal Fala nisso Deixa eu até construir mais um Já tinha esquecido de novo do descanso mortal Já inicia Pra gente já ficar 100% Deixa eu acelerar aqui o jogo no talo Dispara o xingamento do Fabiano Ô Fabiano, você tava indo tão bem até agora Eita pomba, caiu na porrada Deitou o Fabiano no tapa Foi o pai dele Cala a boca, moleque Vai me xingar Botou pra nadar E quem é que pode curar ele? Trata lá seu filho, vai mano Pior que ele tá bem de medicina também, o Fabio Quem é meu outro construtor? No caso é... É, no caso é o Fabiano, né? Só que ele tá incapaz de andar Ah não, o Eduardo Acelerar aqui pra O negócio acontecer Vai Fabio, vai dormir Ih rapaz, o cara foi passar aqui na base Se deu mal Azedou pra ele E agora... Ah, não acredito que ativou esses malucos Não, volta, vocês vão voltar Não, vocês tem que voltar Vocês não vão voltar? Eles não vão voltar Eduardo Volta desconstruindo isso aqui Ah, por que que ele foi por baixo? Não Ah, droga Matou o levantador Eu vou ter que cancelar O descanso dos dois Vou ter que cancelar Deu ruim zaço aqui, mano Mas deu ruim Num nível O Fabiano tá caído ainda E a Prisci vem pra cá Pior que é o tamanho do comboio Tem tudo pra dar ruim isso aqui Galera já tá com humor Já no... No... No osso Acorda vocês aí agora Preciso de vocês Descansaram demais já Beleza Você tá vindo por aqui Por baixo Perdido? Droga Quebrou a porta Peraí Calma Todo mundo mira Nesse cara aqui E agora Todo mundo mira Nesse aqui Enquanto esse mecanoide Vem pra cá Segurar a bronca Assim é bom Assim é bom Assim eu gostei Agora sai daí Calma Peraí Passaram aqui Mira nesse aqui Senão ele vai Dá-lhe uma rajada Hum Esqueci de usar o impulso aqui Com a Ana Acertou o miliciano Tá bom Beleza O Fabiano levantou O Fabiano levantou Pega sua arma Fabiano Onde é que tá? Ele tinha uma espingarda boa Você não vai passar Tem como você passar Beleza Peraí Se stunou Pega o de trás Se o de trás não stunou Pega ele Descarrega 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 Droga É esse é o problema Isso aqui Que não pode acontecer É Alguém tem que vir aqui E abrir a porta Pra eles Inverterem o caminho E eu poder descansar Isso Deixa a porta aberta E agora Fecha essas portas Esse é o macete Você vem pra cá E depois vem pra cá E você vai descansar Que agora só sobrou Os lentão Pior que não Ainda tem um aqui Que não é tão lento Assim Vai todo mundo Dá uma descansada Vai Até eles conseguirem voltar Meu amigo Dá tempo de comer Tive que liberar comida Aqui pra eles Que eu tô sem arroz Eu não sei se eles deram O arroz Pros porco comer Se os porcos começarem A me dar muito trabalho Eu passo a faca em tudo Tô de brincadeira não Dá uma aceleradinha aqui XG ali Alguém curou ele Depois você come mano Vai tratar o cara lá Ué que malandro Fábio Prioriza aqui Pronto Fábio também é ligeiro Certo O problema é que ele ficou Aqui pra trás Esse maluco Dá tempo do ceifador Ir pra lá E abrir aquela porta Acho que dá Bom na verdade Esse aqui eu posso deixar De boi de piranha Não tem problema Eu traria esse aqui Pra cá Não Você fica aqui Fora da área de comando Que beleza Tem um cara bem aqui Só pra me zoar Ficou um atrasildo aqui Eu não tinha um suco turbo Mas o seguinte Quem tá mais zoado Não tem ninguém totalmente zoado Fabiano, Ana Vamos lá Vamos movimentar as coisas aqui Tem que abrir as portas de volta Aí a galera tem que inverter agora Isso Boa Deixar aqui de boi de piranha Sem problema Ah lá Morreu Um tiro só Vou ter que aproveitar Esse impulso aí Da Ana E vou meter um suco turbo No Fabiano Orelha direita Perdido no frio Tá Quanto falta Pra curar ele inteiro Só um só Vem aqui Vem aqui Maldito Cadê os Vocês não querem bater não? Pera aí Pera aí Que aqui é perigoso Se não stunar Eu tenho que sair Aí stunou Stunou Não stunou Agora eu tenho que sair daqui Agora zedou Libera todo mundo Seifador Vem pra cá Sai daí Bridges E você Sai daí Eduardo Onde você vai Agora eu vou pegar eles aqui embaixo Deixa eles voltar Todo mundo aqui No cronograma interno Muito micro Interno Seifadores Ficam ali só Só na contenção Tomou suco turbo A toa? Não Não Porque o suco turbo Tem uma duração boa 18 horas Quanto porco? Passar a faca Todos esses porcos aí Eles não estão usando Mais essa mesa aqui Não é impressão minha Quem ficou zoado Mesmo foi a Ana E o Fábio Sotado 20 vezes Pelo filho dele É mano Quem cria cobra No quintal É picado Já diz o velho ditado Deixa a galera Dormir um pouco Calma E aí a gente fica Nesse vai e vem Aqui com os mecanoides Porque os mecanoides Eles tem essa Essa prerrogativa aí Do Só que a Ana Tem que estar perto Ó Eu vou Bom Agora eu vou puxar isso pra cá Porque essa aqui O box aqui Ela já está meio baleada Já Eles já estão atravessando Por essa porta quebrada Então agora vamos pegar Todo mundo Trazer pra cá E a menina Não vai dar tempo dela chegar É que o ceifador Ficar ali Comerciante Produtos variados Mantenha a porta aberta Mantenha a porta aberta Cadê a Ana Vem pra cá E vem pra cá Atira Eita Poma Não vai dar tempo De chegar aqui Não vai dar tempo Da criança De chegar Ô Zé Aê Você que não ia atirar Vou ter que Vou ter que sair daqui Droga Não vai dar tempo Você anda aqui E você vem pra cá Vamos aqui Eu coloquei Manteira aberta Volta Que vai A porta vai fechar Fechou 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 Uh Rapaz Que susto Eu vacilei né Agora Era pra Eu Ter chamado a criança Pra cá Bem antes Pronto Todo mundo volta Olha que zica Esse episódio Tudo porque Um comerciante Maldito Resolveu passar Deixa eu ver O que tem de produtos Variados aí Vai É a Ana Tá meio bichada Vendeu os porco Vendeu os porco Né Foi bom Enquanto durou Gente Mas Eu achei que ia dar tempo Mas não deu Como demais Destroçar um humano Deu nem tempo Eu tenho 96 Baseado Suco turbo Aço Bloco de granito Madeira Tenho 240 De madeira Tá De resto Não tem nada De muito interessante Não Será que já é hora De Não sei Bom Vamos comprar Todos os componentes Componentes avançados Será que dá pra segurar Os porco ainda Vamos ver Segurar o macho Segurar o macho Pegou o mauzão Né Aqui tá tudo preenho É a porca mais velha Eu posso vender Pronto Resolvido Aí Beleza Os mecanoides Tão pistola Já comigo Já pôrem e voltaram As 10 vezes Mechanics Mano Vai fazer o que? É assim que o jogo Funfa Vamos lá Agora esse vem pra cá E quando aquele ali Entrar na reta Esse vem pra cá E agora eles voltam Voltaram Aí vai avisar pros outros Ô Tá fechado Não Vai dar umas pancadas Na porta ainda? Fabio Já fica por aí Pra consertar a porta Bicho maldito O que você tá fazendo aí? Não Mano Desgraça Tá Tem que deixar ele passar agora Que senão ele vai cagar tudo aqui E Quebra ele na porrada Agora que ele passou Fora da área de comando Boa Fabio Você não precisa tomar esse Nem você Eduardo Pera aí Estão voltando já Você vem pra cá Vai que zique hein Vai que bicho chato De morrer Morre Desgraça Morreu Pera aí Granadinha aqui Todo mundo agora Segurei 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 Estunado Ó meu filho Vocês Ah porta fechada Tá contando ainda Mano Tá de rosca Essa batalha aqui Viu Aê pô Boa 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 Você não quer usar um pulso Ah não tem Suave Pronto Agora a gente consegue Segurar esse ataque Esse levantador Maldito Quase acabou Com a base Pera aí Pô Deixa ele Aí Putz Ainda tem Quatro Quatro Sem topé Ainda Mas aqui Tá garantido Já Tá de boa Tá de boa Mano Deu trabalho Demais Isso aqui Calma Marcelo Não acelera o jogo Assim não Aí ó Não Estunou Ó o perigo Aí Estunou Os dois Agora Tá garantido Rapaz Deu trabalho Demais Você tá maluco Caiu mais um Próximo Aos pouquinho Eu tô limpando Eu tenho que limpar o mapa Antes que volte a esfriar Beleza Só faltam esses aqui Esses aqui vão ser facinhos Um já era Rapaz Duro Dureza Dureza braba Deixa eu colocar o cronograma aqui de base E acelerar Tem arroz de novo pra colocar aqui E esses porcos aqui Eu vou passar a peixeira nesses porcos Eu acho que vai vir Ataque de humano Ainda acho que vai vir Essas portas de aço Que não deu certo aqui Eu tenho que substituir essas portas Por Um material mais resistente Pior que eu não tenho granito Mas eu tenho outras pedras Já constrói Ana Construiu as duas? Tá bom Vai me dar bastante Isso aqui vai me dar bastante coisa Essa brincadeira aqui agora Você vem pra cá Essa porta tem que ficar aberta E você vem pra cá Pronto Libera os dois Ana precisa passar por aqui Que ela tem que abrir as portas Pronto Tá liberada Você é doido? Eu trabalho demais Deixa eu proibir eles de novo De comer refeições Políticas Esbanjar Tira todas as refeições Só deixa Passa de nutrientes Boa Porca abortou devido a fome É Já era esperado E os mecanoides Estão na base Também? Estão Estão na base Fabiano está de boa De novo Isso aí não Esse arroz Esse arroz meu Está meio estranho Eu vou parar de plantar Plantar arroz Aqui também Parar de plantar algodão Não estou gastando Tanto pano assim Aí pronto Quase pronto Agora é só detonar O espelidor E a porca 4 Ficou grávida de novo Não perde tempo Não aqui Eu acho que eles estão Indo alimentar Os porcos Com arroz Eu vou bloquear Aqui Não Aí eu não consigo alimentar O bebê também Usar morteiro A família Buscar pé Vai lá de novo Atirar Deixa carregar primeiro Aí Aqui Expelidor de fumaça Para a tela voltar De novo Vai ficar clara Porque Está acertando Está acertando Coletor de tributos real Eita O coletor lá O que aconteceu Cadáveres Para os meus porquinhos Eles vão para cima Eles não arregam Não Adorei Muito bom Muito bom É a relação Com o império Vai cair Infelizmente Mas eu não tenho O que fazer Não tenho o que fazer E pior Que eles estão Tudo de acidificador Explodiu ali Beleza Quebrou Muito bom Estou gostando Eles vão embora Ai Não sei se eles estão Desistindo Não é culpa minha O jogo não deveria Atirar Tirar pontos Com o império Está deixando O mapa Por causa de Temperatura perigosa Mas não é culpa minha Não Só vier Encher o saco Quanto falta Para quebrar aqui Mais um tiro Só Calma Errou Calma E Nice Beleza Libera o povo E os coletores De tributo real Tomando bala No Kengo Olha lá O Nolonha Está aqui Sacanagem Perdi relação E não ganhei quase nenhum corpo Bom Aqui eu vou vir com a Ana E aí eu vou ter que Colocar os Mecanoides Na frente O que o Fabiano Está Faminto É só ele comer Vamos mudar essa mesa De lugar Bom galera Acho que está de bom tamanho Essa aqui Já Cansei Já Estou gravando Já Sei lá Uns 6 episódios Seguidos Já estou começando A fazer cagadas Já muitas seguidas Eu vou finalizar Esse episódio Por aqui Vou dar uma descansada A gente se vê No próximo episódio Valeu Agora está melhor A situação Mas eu preciso Realmente fazer Mais festivais Para chamar mais gente Só que enquanto Eu não me livrar Dessas torretas Que estão espalhadas No mapa É sem chance A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou